Grilo C10, Danilo C10 Moral, Pretinho da 300, Charles Paz Vida, Chupeta 1 Estourado Me fez um convite pra colchorros dos papagodão Me falou que tava com vontade de vencer até o chão Mas eu falei pra ela, que não sabia dançar E eu tinha levo a ela, só pra ela observar Ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela Eu te levo na minha, mas óbvio que eu vou ficar Ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela cinta Cinta gostoso, vai, cinta gostoso, vai, vai, vai Ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela Grilo C10 Moral Ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela cinta, ela cinta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta gostoso que eu não resisti Ela dançando foi um jeito me difícil Ela senta gostoso que eu não resisti E vê ela dançando foi um jeito me difícil Pra ela sentar, ela sentar, ela senta As meninas no sublinha ao céu, sentando, sentando, sentando Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Olha a pressão, olha a pressão, olha a vinha, olha a vinha, vai Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Jogos, Sali e o Big Lee A luz é uma arena a mim Música nova Leveu do bombom